Muito bem, estamos aqui na MA034 que liga Caxias a Buriti Bravo e aqui estou passando aqui mais uma vez pelos três mortos, pelas sepulturas dos três mortos e aqui vou mostrar aqui como é que está atualmente. Só para explicar rapidamente, os três mortos que estão sepultados aqui onde tem essa casinha, eles a princípio foram encontrados desse lado, conforme os relatos que eu já colhi e coloquei no livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, foram encontrados desse lado, depois trazidos para este lado em 1987 e aí foram enterrados em covas rasas e de lá para cá a gente vem acompanhando, todos em desenrolar, como as pessoas se manifestam, como reverenciam e hoje passando mais uma vez aqui pela MA034, parei aqui e aí, olha só, aqui a gente já pode identificar peças de roupas, olha só, água e dessa vez aqui nós temos aqui nós temos aqui mais água também e aqui uma imagem, uma imagem é só, uma imagem de santo né, eu não vou arriscar dizer, posso não conhecer, mas acredito ser São Francisco, mas depois vocês identifiquem, também aí vocês que se identificam muito mais com os santos canônicos também né, as pessoas consideram que os três mortos obram milagres, olha só, aqui a gente vê, olha só, aqui a gente vê peças de roupas de crianças, né, você está vendo aí, e aqui há mais água nesta outra sepultura, peças de roupa também, peças de roupa também, aqui outra peça de roupa, ali o meu livro, que é o livro que fala sobre os três mortos, aqui mais uma imagem de santo, o livro já está bem, foi bem consultado pelas pessoas, olha só, as pessoas estão deixando, estão deixando até mesmo aqui algo escrito no livro, aqui é Ávila e Filipe, acredito que eles tenham lido e já devolveram aqui novamente, aqui deixa eu ver se tem mais gente aqui, mais pessoas, é a mesma pessoa também, botou aqui também o nome, Avila e Filipe, aqui, aqui, as pessoas vão lendo, eu coloquei aqui, havia colocado no começo, é, olha aí, é, traz, traz de volta, olha só, olha só, Felipe Ávila, para sempre, acredito que essa pessoa tenha lido e tenha pedido para os três mortos, né, que a pessoa fique com ele, né, uma pessoa que ele gosta muito, está aí, é, já está para, eu havia escrito aqui, deixa eu ver se ainda está pronto, está aqui, é, que a pessoa lesse e depois devolvesse, as pessoas estão respeitando muito bem, e aqui, livro dos três mortos, as pessoas continuam lendo e trazendo de volta. Nesta outra sepultura, nós temos também água, peças, uma peça de roupa feminina aqui, é, de uma criança também, arroz, olha só, arroz, muito interessante esse registro aqui, aqui, dessa vez arroz, aqui mais água e também tem uma imagem, e temos uma imagem, de uma santa, e rosário também, rosário, então assim, as pessoas vão deixando aqui, fazendo as suas promessas também, para que os três mortos possam, é, atender, muito interessante, a forma como as pessoas reverenciam, os três mortos, sempre que passo aqui, eu faço um registro, sempre tem algo novo, algo diferente, as pessoas limpam aqui, acendem suas, as velas, fazem reverência, sempre, sempre tem algo novo, olha só, dessa vez deixaram aqui, até um arroz aqui, pendurado, talvez agradecendo, né, pela boa colheta, e geralmente, as pessoas deixam, em agradecimento, elas, não deixam aqui, um pedido apenas, elas já deixam, como forma de agradecimento, porque já, já conseguiram, aquilo que pediram, para os três mortos, então, é uma, olha aqui, então, você está acompanhando aí, é, realmente, é um, os três mortos, eles são, bastante reverenciados, é, estou, estou indo aqui, para o povoado Paiol do Centro, deu uma parada aqui, para poder, registrar aqui, para você, então, eles, eles, tem essa, as pessoas, tem essa reverência, pelos três mortos, e eu fiz questão, de registrar, no livro, os três mortos, e os milagres da fé, caso emblemático, como eu já expliquei, uma vez, vou explicar novamente, é, uma criança, foi encontrada, exatamente, aqui, ao lado, das covas dos três mortos, das sepulturas, essa criança, se perdeu, a Maria dos Reis, o nome dela, ainda, no início, da década de 90, e ela, tinha pouco mais, de quatro anos, aí, duas mulheres, fizeram, uma promessa, para que, essa criança, fosse encontrada, e, as pessoas, terem encontrado, exatamente, aqui, ao lado, da sepultura, dos três mortos, depois, desse acontecimento, as pessoas, passaram, a reverenciar, os três mortos, como, santos milagreiros, a gente, que chama, de santos, não canônicos, também, porque, não são santos, reconhecidos, pela igreja católica, mas, são pessoas, que, a população, tem, uma reverência, popular, e, a partir, dessa reverência, elas, tem, um respeito, pelos, três mortos, e, elas, se identificam, por, pertencimento, ou, por, uma simples, reverência, tem, esses, dois, tipos, de, identificação, a identificação, por, reverência, é, exatamente, essa, em que, a pessoa, acredita, que, eles, obram, milagres, né, e, a simples, identificação, que, a pessoa, tenha, pelo, respeito, que, outras, pessoas, também, tem, a eles, então, tem, esses, esses, dois, tipos, aí, de, identificação, por, reverência, e, por, pertencimento, então, está aí, os, três mortos, e, os, milagres, da fé, na fé, segue, vivo, e, as, pessoas, seguem, reverenciando, fico muito feliz, em poder, ter a oportunidade, de retratar, ter tido a oportunidade, de retratar, os três mortos, é, aqui, é, no livro, e, está podendo, contar, como, passo a passo, como as pessoas, seguem, fazendo suas reverências, fazendo seus pedidos, e, seus agradecimentos, aos três mortos, aqui, na MA034, entre o povoado, Brejo de São Félix, e o povoado, Paiol do Centro, a gente finaliza aqui, esse vídeo, muito obrigado, aí, você que, está com a gente, no canal, do Julio Massilva, e, eu finalizo, mostrando aqui, o astro rei, o cuirdinho, o cuirdinho,